e fala galera do canal pirado por peixe tudo beleza estamos aí novamente cedo para mim é cedo 15 para as 11 isso aí galera uma olhadinha ali como é que tal olha aí galera show de bola aí galera tá seco negócio tá sequinho o bagulho hoje o que que eu vou fazer hoje eu vou fazer a nata de cimento a nata de cimento com um hiperbelizante não lembra a marca ali se eu vou estar mostrando para vocês beleza galera top do top galera show de bola beleza galera daqui a pouco vou estar fazendo aí a quinta parte do tanque jumbo beleza como é que eu vou fazer agora o revestimento dele né vou passar a massa pura agora de cimento né vou mostrar para vocês aí sim depois ainda vou passar a manta líquida ainda beleza galera é isso aí aguardando aí galera aí galera não vou fazer não vou fazer a propaganda do do produto mas é um aditivo ó imperbelezante beleza daí cada um escolhe da sua marca preferida beleza eu sou sinceramente escolhi porque é mais barato mesmo beleza agora normal né eu vou pegar um pouco de de água aqui já tem o aditivo vou dar uma pausa só para me pegar o copo ali aqui galera vou pegar um copo esse aditivo aqui ó vou colocar aqui na água ó mais um ó vou fazer com dois copinho dois copinhos aí desses aditivos aí agora vou colocar o cimento vou colocar no cimento aí vou tá mexendo aqui beleza e aí galera esta é é a consistência ó ó e essa é a consistência que eu vou deixar ó beleza galera galera esse é o objetivo ó mas pato com a lezinha ó mas pato a gente faz essa nata de cimento aqui agora ó que é muito importante para vedal não pode ter dó de cimento tudo dois por um foi feito com óleo e a massa né e agora depois de fazer essa nata de cimento aqui com esse imperbelezante aí 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 eu vou passar mais aquela manta né ó e é bem rápido de passar galera ó é bem rápido de passar ó eu quero passar hoje porque porque a madeira a a como que é a parte de baixo né que eu revoquei ontem ela tá seca lógico né tá bem seca mas ela não branqueou ainda então quero aproveitar para ver se elas curam meio junto daí fica curada junto fica show de bola beleza galera então essa aí é a nata que eu tô passando o dispositivo ou quando terminar eu mostro para vocês e aí galera do canal pirado por peixe e pirado e doido por peixe também beleza fiz o meu objetivo são meio dia e 35 então na verdade gastei aí uma hora e pouquinho aí é qual objetivo eu queria fazer né galera então aqui ó qualquer objetivo né esse aqui é o meu objetivo ó já passei ó no chão tudo ó beleza ó passei tudo a nata galera nata de cimento com imperbelezante só que ele não vai ficar assim ele não vai ficar assim no tanque que eu tenho lá fora eu só passei a nata sem imperbelezante nata entendeu lá no tanque mas aqui como eu quero ver dá mesmo que é um lugar ambiente fechado que é no salão para mim evitar de qualquer possível vazamento então fiz além de fazer a nata de cimento né fiz a nata de cimento aí purinha né cimento aí com imperbelezante após isso aqui depois quando ele secar galera depois quando ele curar bem esse cimento aí e eu já tenho comprado é um produto é na verdade é uma manta né emborachada também não vou estar falando é propaganda de né de produto aí mas aqui é quem tiver curiosidade né tanto imperbelezante ele sim né que o aditivo é imperbelezante que eu ponho aí no aí na digamos assim para fazer a nata né e depois a a borracha ali sim a a digamos assim a é é uma manta né que ela segundo o fabricante se torna como a borracha beleza galera então quando eu tiver é o produto aí eu tiver passando quem tiver curiosidade do produto manda no comentário e eu terei passando beleza galera então tá ficando top o jumbo aí beleza galera então esse foi mais uma etapa aí então esse aqui vai ser a parte a parte quinta galera beleza então a parte quinta agora então tá estendendo umas par de parte aí até ficar pronto mas é melhor porque daí não fica tão tão extenso o vídeo né fica bem mais curto e não enfada e fica melhor de ver beleza tchau 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 tchau